Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Batalha da Leste. Que rock começa quem responde? O historiador responde. Aê! Quem quer batalha boa, brito o quê? E aí DJ! E aí DJ! Leve a mão pra cima, Zona Leste, joga a mão pra cima com a Zona Leste. Leve a mão pra cima! Vou cair na nave ao Bolsonaro, traficante, o que vocês querem ver? So, cair na nave ao Bolsonaro, traficante, o que vocês querem ver? So, cair! Puff ! Só na minha pista eu tô na pista, tá ligado? Nós é o terror de todo fascista. Por isso mesmo que eu digo tá na vista Você é historiador, sou história sem roteirista Pois sigo, sempre fazendo o meu próprio enredo Persisto, porque na minha caminhada não tenho medo Então, cê sabe que eu faço risco nos dedos E pra você hoje vim fazer o pior pesadelo Eu vou acordar desse sonho Você sabe muito bem, mano, que eu desmorono Mano, você é freguês Deus foi fazer um roteiro No fim das contas ele me fez Mas passa, tá calma, cê sabe, é hino Porque no fim das contas eu não sou tarantino Parsa, eu mando muito bom no improvisado Se o papo é roteirista, fascista Pau no cu do Monteiro Lobato É, do Monteiro Lobato, né, cria Quem nós quer fazer uma lobotomia, né não, meu mano Sabe que eu trago a notícia O diabo foi fazer um roteiro, acabou criando a polícia Isso aí é uma verdade Mas calma, parceiro, nessa realidade Parsa, você vive inferno, camarada Onde se o diabo não veste prada, veste farda Veste farda, né, não papel eterno E se ele não veste farda, tá no planalto de terno, né não E você sabe, mano, a rima é ingrata Eu sou do jiu-jitsu, só assim aplico a gravata É que a gente não vota nos anjos Já aplique a gravata O diabo tá privatizando a água Caralho, o bagulho é muito louco, é cruel Pegue minha energia e pau no cu da Enel Pau no cu da Enel nessa sequela Cê tá ligado, truta, que eu represento a favela Ele rouba a água e é sebo nas canelas Enquanto isso, o ser humano é despeja sua bosta nela Pois é E se acostuma, porque medo humano é na tuba porra nenhuma Só que meu parceiro, isso pode crer E se é papo de batomana, você é o riu-jitsu E se é papo, uou, 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 uou Essa é a história de um ano que desabou, uou Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história de um ano que desabou, uou Eu não deixava, eu não deixava Uou, 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 uou Eu vou chegar de só nesse combate É pra ganhar parceira que não tem empate Ele não tá pronto pra esse fight Achou que ia ganhar, só que o AJ caiu no meu clickbait Então te prepara que no ataque eu que tô Matando o MC, que ele só dá caô Porque eu tenho a minha disciplina O Vang, ela engana dizendo que ama Você engana dizendo que rima Eu não tô enganando, eu já tô rimando Você já sabe, molecote, se eu caio eu levanto Eu tô no meu adianto, você fica em pranto Falou de Vang, eu tô fumando um fino de canto É, sabe, esse é o adianto Jogando seu caixão, esse é o novo balanço Aí não adianta, molecote, cê é fraco Cê parece o Vang, que fez um filho com um rato Baracha em sua gastação Só que cê não demonstra o papo de evolução Por isso que pra mim você é cuzão Piadinha, esquece que o hip hop ainda é evolução Evolução eu tô ligado, mas aqui cê é um inseto Por isso que com uma rima é claro que eu te maceto Você não sabe o destino, do reto é o alfabeto Cê quer evolução? Cê parece um astralopiteco Astralopiteco que tava no boteco Não tem problema, mano, pois aqui o papo é reto Só que é diferente a intuição Só de Charles Davin, olha pra mim, ele entendeu que é evolução Mas essa rima aí os cara já colocou lá no som Você mandando na batalha não foi um pouco bom Calvou, calvou, não grita aliado Cê quer um gole de água? Parece que tá revoltado Parece que tá revoltado, eu tô revoltado E se você não tá, você tá do lado errado Toda vez que eu tô aqui, tô com o punho cerrado Essa roda é a revolta contra todo esse estado Não, você tá errado que você é um cuzão Essa roda não é revolta, isso é uma celebração De todos revoltados que foi cabuloso E hoje eles celebram, pois hoje são vitoriosos Alguns são, só que outros não Quantos vitoriosos que pararam no caixão Por isso que esse é o tipo de MC que eu detesto Tão no caixão, essa porra sempre é protesto Protesto eu tô ligado, mas eu vou mudar essa história Só de você ter acordado já vê o dia uma vitória Se você não olha esse ponto de vista Vitória não é sua, problema é pequenas conquistas Eita Boa tarde Aê Batalha da Leste, boa tarde Boa tarde Faz anos que eu não batalho aqui, parça E tá muito diferente, tá ligado? Nem preciso dizer, né não Andrade? Mas é isso aí, tanto que ele lembra de mim com outro vulgo Galerinho, eu sou o historiador de onde Trabalho com arte de forma independente Como grande parte dos MCs que pisam aqui, tá ligado? Também organizo uma batalha de rima Amanhã a gente vai fazer o aniversário de 5 anos de movimento No Pantanal, União de Vila Nova Não sei se vocês conhecem Mas é a terra do bailão lá, tá ligado? Aqui em Itaquera mesmo Você pega a perua 27, 23 E desce lá no ponto final, tá ligado? É Rua Principal, número 35 O movimento vai começar às 2 horas da tarde A gente vai mais ou menos até às 8 Vai tocar música, vai ter pocket show Vai ter muita batalha boa, certo família? Então eu peço de verdade Segue lá no Instagram Arroba BD União BD União Mano, é duas letras, União O Rap é o que, família? União E é isso mesmo, a União é nós Tamo junto